Esse vídeo é para você parar de dizer não para o universo de forma mecânica e aumentar o seu receber. Te interessa? Então já fica aqui comigo. E por que dizer sim para o universo é essencial para a sua abundância? Com o seu sim, você vai abrindo portas para novas oportunidades de prosperidade. E eu vou depois te dizer como você anda dizendo não de forma automática sem nem perceber. Então, alinhar a sua energia para abrir campo vibracional do recebimento, do merecimento, é todo o processo que você precisa para alinhar e aceitar tudo que o universo vem te oferecendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a rejeição inconsciente que nós fazemos, eu fazia muito, agora eu confesso que já não faço mais, mas eu fazia, que é dizer não de forma sem pensar, do tipo, lembra aquele dia que chegou uma pessoa e trouxe um presente para você? Talvez fosse até o dia do seu aniversário ou um presente sem nenhum motivo e você usou aquela palavrinha ou aquela frase, não precisava? Então, esse é um jeito automático de dizer não para o universo. Então, vamos começar a identificar esses comportamentos que estão bloqueando o fluxo da abundância e da prosperidade, que se tornou até um hábito na sua vida, mas que você pode rejeitar esses gestos mecânicos, essa forma mecânica que você conduz a sua vida. Então, vamos substituir esses não por aceitação, por aumentar a sua capacidade de receber. Essa é uma informação muito importante. Pense sobre isso. Como eu posso aumentar a minha capacidade de receber? Isso é essencial. Que vai partir para o terceiro plano, a terceira questão aqui para você aumentar o seu campo vibracional de receber, que é programe ou reprograme a sua mente para receber mais, aumente a sua capacidade de dizer sim. E isso é muito importante. Você pode fazer exercícios constantes de agradecimento, se visualizando recebendo presentes esperados ou inesperados e você toda feliz, todo feliz, dizendo sim, eu aceito, sim, eu recebo, sim, isso é pra mim sim. E você vai treinando cada vez mais a sua confiança em você, na sua capacidade de receber mais e mais e mais. Então, pratique a aceitação diária, constante. E aí você vai aumentando a sua perspectiva da capacidade de receber. Quatro, crie o hábito de dizer sim também para novas oportunidades, para bênçãos que vão surgindo na sua vida. Esses são passos práticos com coisas pequenininhas. Você vai treinando a sua mente, vai reprogramando a sua mente todos os dias, cada dia pra uma coisa nova. Hoje é uma coisa pequenina, amanhã coisas grandiosas, como dinheiro, como oportunidades de viagem, sem nenhum tipo de resistência. Esses pequenos ajustes que você vai fazendo na sua forma de pensar, de sentir, vão trazendo grandes mudanças na sua vida. Me conta se você já tem pensado sobre isso, se você já pensou em modificar isso e o quanto você acha isso fácil ou não. Pra mim, no começo, era muito difícil modificar essa questão. E vamos aqui para a questão da modificação da mentalidade, mentalidade do merecimento. É você se sentir digna, digno de receber abundância todos os dias. Não é nenhum tipo de absurdo você querer receber abundância e prosperidade todos os dias. Então, trabalhe em você essa crença de que existe limite para receber abundância. Na verdade, você pode pensar que isso é algo digno, é algo que faz parte da sua vida. E pra isso, você vai aplicando as técnicas de merecimento e as afirmações positivas mantradas. Eu posso sim, eu aceito sim, eu mereço sim, isso é para mim sim, eu sei fazer sim, eu vou aprender sim. Pra ajudar você, eu vou trazer aqui um decreto de abundância do mestre ascensionado Seraphs Bay pra você usar no portal do dia 1 do 11. No dia 1 do 11, nós teremos a lua nova e o portal 1 do 1, que vai te ajudar nesse processo de transformação e renascimento. Então, vamos lá para o decreto. Eu vou deixar tudo prontinho aqui pra você já ir se preparando desde hoje, tá? Então, se coloque numa posição confortável. Vai se preparando pra sentir a essência dessas palavras, muito mais do que repetir, é a sua entrega, a sua conexão, a sua presença, ok? Então, vamos lá. Já faça as três respirações que eu sempre ensino aqui. E diga, eu sou a perfeita harmonia do universo em expansão. Neste momento de total integração do meu eu superior com o meu eu inferior decreto, eu sou o completo sucesso das divinas realizações das minhas necessidades. Eu sou a perfeição dos pensamentos e elevação. Eu sou a criatividade vivida em todas as ideias divinamente perfeitas. Eu sou a integração total do meu querer com o meu realizar. Eu sou o divino positivo da minha realização e plenitude serena. Coloque a sua mão no seu coração. Eu sou a forma total de todo sucesso externo na minha vida. Eu sou a integração e a harmonia do meu divino sucesso em constante expansão. E mantenha a sua conexão com o seu eu superior. E agora sinta completamente isso que será dito agora. Invoco agora o grande cinturão branco, dourado, Cercado com pérolas e diamantes para circundar-me e realizar todos os meus desejos de sucesso. Coloque agora todos os seus desejos, aqueles mais ousados, os mais simples, dinheiro, carro, casa, saúde perfeita, tudo em conexão para o seu bem maior e o bem maior de todos. Dentro dele eu estou protegido contra toda influência externa que me afaste do meu sucesso. Em nome da Sagrada Chama da Ascensão em nós e em toda a humanidade decreto aos poderes de luz, de luxur que se expanda, expanda, expanda. Sinta agora um grande manto descendo sobre você, branco, dourado, ornado com pérolas e diamantes. E repita, eu sou a perfeição, eu sou o sucesso. Eu sou a perfeição, eu sou o sucesso. Eu sou a perfeição, eu sou o sucesso. Está feito, selado, decretado, honrado e aceito. Assim é gratidão. Pessoal, vamos voltando ao aqui e agora e nos conectando com essa nova realidade na nossa vida. Sinta a alegria. Gratidão por esse momento, por essa oportunidade. Deixe nos comentários, eu aceito essa nova realidade na minha vida. Eu vivo a prosperidade com facilidade. Gratidão. Abraço de luz.